Pimpam! Coranjo! Onde está o rosa? Rosa! 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 Quadrado rosa! Sapo rosa! Rosa! Onde? Aqui! Alfredo! Onde está o amarelo? Amarelo! 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 Quadrado amarelo! Sapo amarelo! 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 Onde? Aqui! O frito! Amarelo! Onde está o verde? Verde! 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 Quadrado verde! Sapo verde! 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 Onde? Aqui! O frito! Verde! Coloridos! É! O ou, o ou, o ou, o! Coloridos! Hum! Her, 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 her! Ei, pessoal! Confira nossos Jogos Divertidos com Pinkfong Plus! Experimente agora gratuitamente! Sim.